E tem um carilho de saco, merda e príncipe E tem um carilho de saco, merda e príncipe Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Que amor A gente amou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quando o alto esteve a perna, glória a Deus Glória a Deus! A ser um carambejo, sertane e amarelo É, é, é Não vou ficar chorando, ué Deixa a vida passar, rapaz Vou linduando, meu pai Colocando com alegria até o sol alhar Abomando que o coração tá cheio, tá cheio Abomando que o coração tá cheio, tá cheio de amor Tá cheio de amor A cama e o de o coração tá cheio, tá cheio A cama e o de o coração tá cheio, tá cheio de amor Tá cheio de amor A cama e o de o coração tá cheio, tá cheio de amor Que amor A cama e o de o coração tá cheio de amor E a cama e o de o coração tá cheio, tá cheio de amor A mamarela e entrega ao pai e o Senhor Jesus Amém Está cheio de amor A glória a Deus A glória a Deus Está que me derogelou de criança na Se fosse junto, ele ganhou pra toda a gente Está cheio de amor A glória a Deus A glória a Deus A glória a Deus Deus é bom para mim Desfatei, irmão, me dá o teu lado, Jesus Jesus, me importa, me importa Com você, me dá o Jesus Jesus, me faz você dizer, eu amo Não é o mesmo que vai ficar no lado e dizer, Jesus Jesus, me importa, me importa Com você, me importa Muito bem, hoje a professora vai contar uma história E todo mundo vai saber o porquê desse tema O porquê de Jesus, me importa comigo e pra você, amém? Então, gostaria, para todas a gente olhar para o tema E dizer para você, qual tipo de bicho que está aqui? Vem aqui Vem aqui Vem aqui, irmão, vem Agora vamos saber quem criou o boleta Eu ganho uma 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 boleta O que é que Deus ganhou mais? Amém Amém. 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 Real. Amém. Muito bem! Ele é o fogo da? Vida! Da mãe! Nosso? Má? Vida! E hoje a professora vai falar como que o mundo ficou depois de Deus ter criado tudo isso. E quando Deus chegou a Adão mas a Eva, eu disse a Adão que era pra fazer o que mesmo? Vida! 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 Muito bem! Nome desse fogo é novo? Vida! 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 Que que aconteceu? N 나중에! Vida! 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 Agora toda a gente vai bastar a atenção Toda a gente já sabe a história e Adão e... Eva! Então vamos bastar a atenção online para ver o que que aconteceu! Então, esse modo aqui vai simbolizar o nosso porra? Sal Vai simbolizar o nosso porra? Sal Muito bem E essa água suja que está aqui vai simbolizar o pé? Simbolizar o pé Vai simbolizar o pé? Sal Muito bem E essa água limpa aqui vai simbolizar o que? Essa água limpa Muito bem E essa água limpa vai representar a presença de? Sim Muito bem Não, família? Quando Deus criou Adão e Eva, outro animal Deus disse a Adão e Eva para não fazer o que? Comer o fruto Quando ele está na hora de descer Deus, tudo está limpinho Não é verdade? Sim Quando a gente está vendo? Sim E quando o inimigo, quem é inimigo de Deus? Seu Quem é inimigo de Deus? Não Muito bem O inimigo de Deus é Satan? Não Satanás sentou em quem para enganar Eva? Para enganar Quem é inimigo de Deus? Então Satanás sentou na serpente para enganar Eva Eva E quando Satanás disse a Eva para comer o fruto que ela comeu, o que aconteceu? Muito bem Então vamos sujeito e o coração que está aqui O coração ficou? Sujo Sujo Água se dá para a gente bebê? Não Assim como ninguém que está aqui perto de essa água, como o nosso Deus também E aí o mundo começou a ficar? Sujo Quando a gente começou a ficar com o coração sujo Porque o pecado entrou no mundo Quem é que sai do que é pecado? Eu Quem é que sai do que é pecado? Eu Quem é que sai do que é pecado? Eu De cada um de vocês Ouve, fala, vê, sente Quem ajuda ela? Eu Ó De nada De cada um de vocês ouve, fala, vê, sente Muito bem É tudo aqui no final De nada Aperteçamos Sentimos O que a gente quer fazer? Temos Ouvimos Pensamos Sentimos Fazemos O que a gente quer fazer? Esse é o primeiro pecado Quem é que sabe? Aperte Que mais? Pedir Association O que a gente quer? O que a gente quer? O que a gente quer? Pente a atenção Pente a atenção Imagina E faz quase dentro Os caminhões Eu lancei uma vez, assim eu tenho Dazine, tem Catileia, tem Jéssica, tem Josué. Dazine vai, vai ver se vai os cantos do baú, vai com o banchelado. E quando Zinha vem me perguntar, quem tomou bem os cantos em cima da mesa? Primeira pessoa que diz que eu não é, querido? É Dazine. E aí você vai dizer o quê? Eu não, é? Pergunta Catileia e Jéssica. Isso é o quê? É pé? Tá. E o seu agora é isso? Tá. Faz o caixão lá, o que é que nós devemos fazer? Falar a verdade. Muito bem, vai lá. Verdade. Por que que isso tudo aconteceu? Por que que tudo isso acontece? Por quê? Porque o mundo está corrupto do? Pecado. Ele é o que ele, todos nós somos? Pecador. Essa é a igual da pandemia, Cris. Que todos pecaram, que separaram, que estão? Não, 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 não. O que é que Deus pensou? É o que Deus fez? É o que Deus fez? É o que Deus fez. É o que Deus fez. Muito bem. Mas, vai ficar todo mundo pegou e acabou? Não. Não. O pecado começou a invadir a terra de uma forma muito grande de Deus. Ele ficou triste, ele ficou chateado. Porque ele não poderia entrar aqui nesse morração sujo. Para Deus entrar, tem que ser uma morração? Sim. Então, o que é que Deus pensou para fazer? Quem sabe? Ele fez o quê? João 3, versículo. João 3, versículo. João 3, versículo. E Deus aborou tudo. Não mereça, mas até que a vida é ruim Deus enviou a Jesus a fazer o que? Para roer a minha luz, derramar o seu sangue Para os nossos pecados ficar perdoado Quando Jesus veio para a terra, Jesus fez as mãos alimentares Jesus não foi nada alimentado Mas só o mesmo, o que Jesus fez é o nome de Jesus Juntava, ou pediu chavalha, ou pediu o espinho Aí a pessoa fez uma boboa de espinho e colocou na cabeça de Jesus E só isso, não é só isso na gênera, pegou uma mulher pesada Colocou Jesus nessa busca, carrega E depois de Jesus carrega essa busca, o que aconteceu? Ele pegou a mão de Jesus, pegou a mão de Jesus Pegou a mão de Jesus, pegou a mão de Jesus Pegou a mão de Jesus, pegou a mão de Jesus Por causa do inimigo, por causa de você E esse Jesus, que morreu na luz, ele pegou a mão de Jesus Quem pegou o céu por ele? Ele pegou o céu Ele precisou, desceu E ele está onde é? Certo Ele pegou o céu para pegar a nossa? Palma Mas quando nos sentarmos, o céu é de qualquer jeito? Não Quando nos sentarmos, o céu é um fogo Dá no céu a fogo Boa Sá Lindo! Muito bem! Vai andar no céu, Boa Sá Lindo! Esse Boa Sá vai andar no céu? Não! Esse que está aqui? É! A minha gente é mentira, fica no lugar da escola, a gente já vai andar no céu, vem e mostra você, vem e mostra você, quer que ele faça! Esse Boa Sá vai andar no céu? Não! Vai no banis! Joana! Manda vocês! Quem tem que ir? Esse Boa Sá é uma missão? Nós devemos obedecer a nossa mamãe, obedecer ao nosso papá, não só algumas pessoas, mas também obedecer a que o nosso Boa Sá possa ficar livre! E hoje, esse Jesus que voou na cruz para nos salvar e nos salvar, mas ele está aqui hoje, quem acredita que ele está aqui na boa, ele? Joana! E hoje, você que dá no coração sujo assim, ele quer pegar o teu coração e vai chamar no coração? Sim! Quem hoje quer acertar Jesus no seu coração, para Jesus gravar o seu coração? Quem já acertou Jesus, não vai acertar mais não! Já acertou! Quem aqui nunca acertou Jesus? E hoje, ele falou, hoje eu ouvi as palavras de Jesus, e eu quero acertar Jesus no meu coração para ele, lavar o meu e arraçar! E quando ele dá para que você não saber, quando Jesus lava o nosso coração como rica! Então, quando a gente que quer acertar Jesus, coloca a limpeza e paixão amor! Quando a gente que quer acertar Jesus, coloca a limpeza e paixão amor! Fecha os olhos! Fecha os olhos! Agora vai chorar com o papai do? Céu! Muito bem! Vamos conversar com ele, pedir a ele falar com o nosso? Coração! Vamos lá! Vamos lá! Agora vai chorar! Papai do Céu! Papai do Céu! Primeiramente! Eu te agradeço! Eu te agradeço! Que é na tua palavra! Na tua palavra! Comece com a filé! Comece com a filé! Que está aqui! Para te adorar! Para te adorar! Para te exaltar! Para te exaltar! E ouvir a tua voz! E eu te peço! Que o Senhor retorou! No meu coração! Tira tudo! E não te agrada! Toda mentira! Toda fofoca! Toda desobediência! Todo mal, Senhor! Lata o meu coração! E assim de hoje! Eu te assisto! Eu te aceito! Eu te aceito! Como meu único! Salvador! Desde agora! Desde agora! E agora! Amor no Céu! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Eu amo! Amém! 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 A professora já vai entender Toda a mesma coisa Atenção, o que vai acontecer? Com essa coração suja Tem que dar uma coração Lindo o cantão do céu, né, Doreli? É dando uma língua extra atenção É água simboliza o que? Presença de Deus Então, quando nós acertarmos O nosso coração Fica ver o que vai acontecer Eu conheço a sujeira toda Pode tentar ver? Então, vamos lá Água tem que ficar limpa Até a água, todo o pecado tem que sair Tá, ficar ou não tá? Todo o pecado tem que sair aqui Trima, sujeira, assim Já tá limpo? Já tá limpo? Muito bem Então, quando nós acertarmos Jesus Jesus, Jesus pega o nosso coração Cheio de pecado E tira todo o pecado E limpa o nosso coração Então, a partir de hoje Você que acertou Jesus Você tem o poder de se chamar o filho E fica ali Filho e filho ali É por isso que nós escolhemos esse termo aqui Jesus se importa com você Jesus se importa com você E você que acertou Jesus no teu coração Vai não fazer qualquer coisa de errado O que é que deve fazer? É de bom e fé? Não Vou pensar pra quem? Para ele Vou pensar pra ele Se mentiu Fala assim Jesus O que é que me perdoa E me ajuda a não voltar lá Mentir Se tomou coisa de mamarela Ele vai lá pra quem? É? Para ele Deus sabe Não vai falar de mamarela Não vai falar de mamarela Então, a partir de hoje Toda criança que acertou Jesus Já acertou Jesus Então, quando faz qualquer coisa A galera deve fazer o quê? Confessar Realidade Amém? Então, uma palma pra Jesus Amém? Amém? Amém, filhacinha? Amém? Amém, filhacinha? 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 Olha a casa que tem Jesus aqui pra ficar liberado A casa que tem Jesus aqui pra ficar liberado A casa que tem Jesus aqui pra ficar liberado Amém! Amém! Pula, 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 Jesus é muito bom! Pula, 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 Jesus é muito bom! Pula, 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 p Eu nato o amor e só meu coração Aleluia Como o enterprises Eu nato o amor e só meu coração Eu nato o amor e só meu coração Eu nato o amor e só meu coração Amém. 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 Não sei. Calma a cabeça. Tira. Pulemos. E se abençoe. Amém. 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 Se você achar assim, ela pode assentar e vai dar uma palma para a minha vida, Jesus. Muito bem. Agora vamos receber o grupo de cidadania, né? O grupo da criança de trinado que vem apresentar para Deus o louvor. Padre, essa palma de vida, nós temos o grupo da cidadania da trinada, no nome de Jesus. Enquanto o grupo secretário, vamos cantar. Quem sabe que vai me ajudar? Bíblia Sagrada, inspirada por Deus. Bíblia Sagrada, inspirada por Deus. Ela se contém em as vezes. Ela se contém em as vezes. Está dividida em duas partes. Esta infinita é em duas partes. Vai sofrer assim, tá? Novo testamento e o seu amém. Novo testamento e o seu amém. O amor de Deus é muito mais para mim e para você. O amor de Deus é muito mais para mim e 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 para mim. A abertura foi especial. O que é verdade? 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 A Bíblia nos conta que Deus criou o mundo e Ele criou animais, homens, plantas e peixes. O diabo fez com que o homem peidasse, criou-se a pação entre os homens e os homens. Deus te abençoe o seu filho. Até João 3, 13 e 13. O Deus salvou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho para morrer na cruz com nossos pecados. E esse Jesus que morreu na cruz, ressuscitou o seu segundo dia e nos pediu que levasse a sua palavra pelo mundo inteiro. O amor de Deus é muito grande para mim e para você. Aplausos 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 Aleluia Aleluia Amém, seu nome, meu Deus e Pai é Nosso que há de a terra e o céu Hoje sua glória e vale o meu ser Aleluia 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 Amém, seu nome, meu Deus e Pai é Nosso que há de a terra e o céu Hoje sua glória e vale o meu ser Aleluia 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cabeça, barriga, cintura, nariz, chão, 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 chão! Mão no chão! É, vocês entenderam, agora tá pra ler, vocês entenderam. Agora é pra falar. Um, dois, três, um! Chão! Chão! Mão no chão! Chão! Orrelha, barriga, cabeça, joelho, chão, chão! Orrelha, orrelha, olhos, barriga, boca, chão, bola! Ah! Ah! Não tem vento! Não tem vento! Então, toda a gente aqui... Vamos começar! Chão! 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 Pessoal! Chão! 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 Pirouca, nariz, joelho... Bola! Aeêêêê! Saiu! Pôde levantar! Vai seja! Chão! Não. Onde está a palavra? Onde está a palavra? Não, ele tem que ir no pão. Última vez. Última vez para ter o vencedor. Final. Orelha, nariz, boca, costa, barriga, doelho, chão, chão, barriga, doelho, barriga, chão, bola. Ele ganhou. Ele ganhou. Mas não, vamos para outro jeito. Amor, amor, amor. Tá bom, uma criança. Eu vou ligar uma criança para dar a fala. Uma criança para dar a fala, tá bom? Pode ficar mais fácil. Escolhe uma palavra. Outra palavra. Outra palavra. Jesus. Jesus. Não. Só a palavra. Outra palavra. Jesus. Jesus. Não, outra palavra, porque eles já pegaram esse robô aqui. Mas não vou agora. Alegria. Alegria. Você. A igreja, Deus, assim, é cheio. Canta. Canta. A igreja, Deus, amor. Tão cheia. Tão cheia de poder. Tão cheia de ter que ver com alegria. Tem que ver, gente. Tão cheia de poder. Tão cheia de poder. Tão cheia de poder. Você tem que ver, gente. É isso aí. Eles conhecem, vem aqui. Professor, eu já escolhi uma palavra. A unção, você 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 A unção, você